Música De um lado, promotores. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e ao seu alcance em favor do paciente. Do outro, advogados de defesa. Sem ser com isso obrigado, sob pena de prisão, a tentar e agir. Em discussão, um tema delicado, difícil e polêmico, a eutanásia. Este foi o assunto escolhido para ser discutido nos tribunais pedagógicos de júri temático do curso de direito da FURB. Aqui não existe um caso real, ninguém está sendo julgado e nem defendido. O que se pretende é colocar em prática o que foi estudado nas disciplinas do curso, simulando um julgamento real, mas a partir de temas específicos. Música Bom, o curso de direito da FURB, ele já tem 50 anos de existência. Então, hoje nós estamos focados e é um curso de qualidade, relacionando também que é um diferencial, por estar dentro de uma universidade, com atividade de ensino, pesquisa e extensão. Porque hoje nós temos o Núcleo de Prática Jurídica, com uma estrutura diferenciada, e que a partir da quinta fase do curso, ou seja, da metade do curso, os nossos alunos já têm à sua disposição atividades práticas. Suelen é vendedora e mãe de duas filhas. Ela está buscando resolver na Justiça um problema com a pensão de uma delas. Por isso, veio até o Núcleo de Prática Jurídica da FURB, o NPJ, para tentar resolver de uma vez o que é seu direito. Eu vim da minha primeira menina, buscar auxílio sobre a pensão, e agora eu retornei por causa da segunda menina. Da primeira eu tive excelente resultado, e agora eu também. Não tenho do que reclamar do atendimento, está sendo bem rápido. O atendimento é feito por alunos a partir da sétima fase do curso de direito da FURB. Uma chance de praticar e desenvolver o que aprendem nas disciplinas teóricas. Dentro da sala de aula, a gente só tem a parte teórica. Aqui a gente tem o contato com as pessoas, com os clientes, que futuramente, caso a gente queira seguir a carreira na advocacia, a gente vai ter uma prática, uma experiência para poder estar fazendo atendimento. Por semestre, aproximadamente 415 alunos fazem estágio no NPJ. No atendimento à população de Blumenau, são cerca de 280. Cada turma chega a fazer de 4 a 8 atendimentos por dia, em causas cíveis, trabalhistas e previdenciário. No ano passado, o NPJ atendeu mais de 1.500 casos novos e cerca de 16 mil retornos. No total, foram 310 audiências, 568 novas ações ajuizadas e mais de 1.400 processos tramitando. Já no Juizado Especial Cível, 2.700 pessoas foram atendidas, graças a um convênio com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esses são atendimentos em causas que não precisam de advogado, e os alunos são assessorados pelos professores. Das 532 tentativas de conciliação, 120 acordos foram homologados. Quando necessário, alunos de Psicologia e Serviço Social da FURB também podem auxiliar. Nós temos um atendimento muito grande na área de Direito Família, Cível, né? E é por esse motivo que nós temos essa parceria muito forte com a Psicologia e com o Serviço Social. Então, o cliente que chega aqui, ele não vai ser atendido tão somente naquele foco jurídico que pode aparecer, naquele dilema que ele apresenta, ele vai ter um atendimento integrado com a Psicologia, que pode estar sendo solicitada para que faça um acompanhamento, e ao mesmo tempo com o Serviço Social. Só que, nas demandas que aparecem nos Juizados Especiais, que é uma parceria que a gente faz com os primeiros e segundos juizados, lá nós temos uma gama enorme de atendimentos. Então, a comunidade comparece para aquelas causas consideradas de menor complexidade, né? E que, geralmente, gira em torno de contratos, acidentes de trânsito, situações financeiras e bancárias. Então, são causas as mais diversas, né? Que a comunidade é atendida. Desde o ano passado, o núcleo fechou um convênio com a Defensoria Pública, uma parceria importante para o aprendizado da profissão. Então, além do acadêmico ter aquela experiência para as esferas mais tradicionais, né? Já consolidados para a Advocacia, Ministério Público. Ele também agora pode atuar junto com os defensores públicos de Blumenau, acompanhados por um professor, né? Então, lá temos o Supervisor da Defensoria e o professor aqui. Mas, antes de ir para os atendimentos de casos reais, os alunos passam um tempo nesta sala, fazendo simulações. O NPJ da FURB foi criado em 16 de maio de 1972. Portanto, há quase 47 anos, dá assistência gratuita à população de baixa renda aqui de Blumenau. Tem direito ao serviço apenas moradores da cidade que têm até dois salários mínimos. O benefício da ação também não pode ultrapassar 40 salários. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira com agendamento. Mas, além dos processos, a comunidade pode vir também para fazer consultas e tirar algumas dúvidas. O Núcleo de Prática Jurídica da FURB serve como um importante auxílio à população e também uma grande oportunidade para os acadêmicos. A prática, eu costumo dizer, que é o modo de aprender fazendo. Por mais que nós tentamos passar todas as informações para o acadêmico de maneira teórica, e que o professor traga um pouco da prática para o dia a dia da teoria, nada como aprender fazendo. É como lutar um boxe. Ninguém vai aprender a lutar boxe, só olhar um vídeo no YouTube. Então, ele tem que exercitar. A nossa preocupação hoje é exatamente essa. Aproximar o máximo possível esse acadêmico da realidade do mundo do mercado que o espera. é por isso, especialmente, que nós ampliamos todas essas áreas de experimentação prática para o empresarial, para o tributário, para o administrativo, para o constitucional, para que ele possa estar habilitado para concursos, para uma consultoria, para a advocacia, para as carreiras mais clássicas e outras que estão vindo aí, como, por exemplo, o conciliador ou o mediador. Hoje é uma situação já bem importante e que, se o profissional jurista não atentar para isso, outros profissionais poderão tomar esse espaço. Então, essa é uma das grandes importâncias do Núcleo de Prática Jurídica. O Direito da FURB trocou a sala de aula pelo pátio desta escola em Blumenau. Através do Núcleo de Prática Jurídica, eles ofereceram orientações e esclareceram dúvidas da população. As dúvidas mais recorrentes diz respeito a dúvidas de relação de família. Pensão de alimentos, exoneração de alimentos, divórcios, enfim, conflitos relacionados a direito de família. Esse é o mais recorrente. Para além disso, tem também muita procura a respeito de sinistros envolvendo veículos, ou seja, as pessoas que se envolveram em algum acidente no trânsito e buscam uma reparação de danos. Com a aprovação da reforma da Previdência, também surgiram muitos questionamentos. Com toda essa mudança legislativa, há muitas dúvidas em toda a sociedade com respeito a direito previdenciário, ou seja, benefícios, aposentadorias. Por isso que hoje também nós trouxemos, para além do atendimento geral, especialistas em direito previdenciário. Mais de 20 alunos do curso participaram da ação, uma oportunidade para a Maria Eduarda, do sétimo semestre, levar adiante os ensinamentos adquiridos dentro da sala de aula. É uma experiência imprescindível, afinal a gente vê na prática que a gente aprende em teoria na universidade, sobretudo aplicando com a sociedade. Um dos direitos mais básicos é o direito ao acesso à justiça. Então, fazer com que um curso de direito, os advogados, os alunos, fazer com que eles vão ao encontro da comunidade, já propicia um acesso à justiça num sentido mais amplo.